Rapaziadinha, tamo aqui no Sinapinha, viu? Eu, Juta Médico, seu gasolina, é! Quem chegou agora no canal e não conhece aí é o pai, foi o Steve Namuriçoca Turbinada dele. Tamo aqui dando uma viajada, uma trabalhada, segunda-feira veio a Brava, positivo. Só no carregamento da lenha. Olha aí, ó. Aê. Tamo aqui, quem bota é ele, viu? Seu gasolina da pressão. Tá louco, esses carros não esperam ninguém, pelo amor de Deus. E ninguém liga a seta, é uma bagunça que só... Só quem é daqui que entende, poxa. Tamo indo ali, vamos fazer um descarregamento. De uma madeirinha. Ladeirinha pra fazer tabo de vassoura, poxa. Já eu mostro pra vocês aí, ó. A Muriçoca vem barulhando. Quem vem empiando é ela. Beleza, rapaziada? Ó, Sinapona saiu até um shopping aqui. Shoppezão dos grandes. Pai já veio nesse shopping aí? Já? Muito grande aí pra dentro? É. O pai aqui já carregou aqui nessa pelissagem? Vamos indo aqui, vamos que vamos. Não pode parar. Explicar pra vocês certinho aí o que aconteceu com o Borvin. E o que que vai acontecer com nós, postivo? Camina aqui, bem numa boa. Ó o tom de madeireira. É pau, hein? Madeira em cima de madeira, menino. Tamo aqui no Banco do Sapo. De copiloto, postivo. Ó o guinchão passando ali. Mandar um abraço pro Serginho do guincho. Serginho, aquele que viajou comigo lá pro Merituba. Aí, ó. Rapaziadinho, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Fala comigo. Tamar aqui. E aí, velho. Dá um alô pra galera. Pão. Pão. Beleza, rapaziada? Tô com o pai aqui. O pai carregadinho aí de cabinho aqui, ó. Pra quem não sabe, esse cabinho aqui faz cabo de rodo. Cabo de vassoura. Cabo de tudo quanto é coisa. Tá vendo? Vem. Serradinho, bem arrumadinho. Certinho. Quadradinho. Olha o tanto. Aí, eles passam na máquina aí e fica só o ouro. Positivo. Tamar aqui na cidade do Sinop. A Moriçoquinha aí pra vocês que tava com saudade da Moriçoca. O negócio que o pai queria tá lá em casa, hein. Pra lavar o caminhão. Levar pro pai aí. Eu guardei lá e... E ficou lá por casa, lá. É. Não, a hora que o pai lavar, o pai me avisa que eu levo o trem lá. De hoje pra amanhã eu compro o produto. 20 reais. É, o pai compra do Nikon lá, né. O cara lá é bom. Beleza, rapaziadinha. Tamo aqui no descarregamento da madeira cerrada. Aí, a Moriçoca. De um jeito. Vai trabalhando aí todo dia, graças a Deus. Tudo certo. Explicar pra vocês aí. Ontem, muita gente não entendeu o que tá acontecendo, né. A gente foi querer fazer um drama na internet e muita gente acabou não entendendo. O que aconteceu, o caminhão que eu tava, o Vorvo, o Capa vendeu. Vendeu o caminhão, né. O negócio. E eu vim trazer ele pra pegar outro. Aí eu ia pegar outro hoje. Só que eu cheguei ali, ele tá em viagem. E o caminhão também tá em viagem. Aí tem que vir o outro caminhão. Aí tem aquela burocracia, né. Tudo, negócio pra trocar de caminhão. Tudo certo. Mas eu continuo ainda na mesma firma, no mesmo pega, na mesma empresa. Só que daí agora ia ser outro caminhão. Ia dar certinho, né. O plano, trocar de caminhão e aparecer com outro caminhão. Mas aí deu, ele teve que viajar. Aí não deu pra já pegar o caminhão. Mas essa semana aí, né. Se Deus quiser, a gente já tá no 3 de novo. Com outro caminhão, ou com o Memo. Ele tá negociando o caminhão lá. É rolo, né. Compre e venda de caminhão é assim mesmo. Mas a ideia aí era eu pegar outro caminhão. Mas como não deu muito certo. Aí agora tem que ver. Espera aí, acho que ele chega de viagem amanhã. Aí hoje eu voltei com o Paulinho. E tô com o pai aqui a tarde. Dando a volteada. Hã? Beleza. Aí. Você que é novo nesse canal e não conhece a Moriçoca Turbo. Essa é a Moriçoca do pai. Tinha outra aí vendeu. Tem tudo aí no YouTube. Vocês acompanhem aí. O pai tinha um aí teve que vender. Aí pegou essa aqui. Tá aí, graças a Deus, trabalhando. Certinho. Caminhãozinho abençoado. Só trabalha. Não faz raiva. Não faz nada. Pra quem não conhece a Moriçoca. Tá aí pra vocês a Moriçoca do seu gasolina. Positivo. Aí. Aqui o pai trocou. Quebrou, rapaziada. Vou ver se ele me manda o vídeo aí pra eu mostrar pra vocês. Quebrou. Ó lá. Do lado de lá. Tá trincado lá. Quebrou. Entortou esse lá. Dei tudo. Né? O pai gravou lá um vídeo pra mandar pra mim lá. Vou ver se eu... Faz tempo já. Ó. O pai trocou. Colocou essas travessinhas novas aí. Carreceria já era usada. Tá vendo? Aqui nós tínhamos que achar um jeito de fazer essa traseira pra ficar bem feitinha. Aí o pai comprou essa... Essa carreceria já meio usada aí. Mas tá boa. Dando pra trabalhar é o que importa. Ó. O pai botou esses... Essas travessas novas aí. Ficou bom. Tá dando pro peguinha dele aqui. E tá filé. Positivo. Não pode ficar parado. Aí agora deu... Uma entortada. Isso aqui é empilhadeira. Empilhadeira vai e encosta aí, ó. Aí quebra mesmo. Caminhão, soalho novo, garfo entra aqui. Aí às vezes quebra mesmo. Essa aqui tá boa. Essa carreceria, esse caminhãozinho tá bom pro pega do pai aí que... Todo dia, toda hora, não pega. Para nunca. Aí. Tomando uma aguinha. O homem aí trabalha, menino. Cê tá doido. Para nunca. Já vai vir descarregar, velho? Já. Beleza, rapaziada? Cês entenderam a história aí, né? Não saímos. Não ganhou as contas, nem nada. Negócio de parar de caminhão. Se param, não param em caminhão. É. Isso aí é conversa. Positivo. O cara negociou. Negociou. É assim mesmo. Tamo aí de novo. Esperar um caminhão novo. Novo assim, né? Um caminhão pra gente trabalhar. Pode ser novo, pode ser velho. Pode ser qualquer um. E vamos trabalhar, né? Na hora que nós recebermos uma proposta boa aí, nós pegamos. O Chico, enquanto não aparece, nós ficamos no aguardo, beleza? Amanhã ver aí o que que vai conversar com o homem. Ver o que que vai virar do rolo lá. Pra ver se a gente vai pegar o outro. Ou a gente foi dispensado. Vamos ver. Isso aí é coisa dos grandes. Deixa os grandes resolver. Nós reapontem, entendeu? Nós somos a ponta, postio. Aí nós tamo aí. Pai, eu queria mesmo ter dinheiro. Queria ter dinheiro pra comprar uma muriçoca dessa aqui. Que eu ia trabalhar com o pai aqui, ó. Essa é a minha maior vontade. E aí era comprar um caminhãozinho desse. Ficar puxando esses freds do pai aqui, ó. O pai não dá conta não, moço. É fred demais, moço. Graças a Deus, né? Trabalhando muito, moço. Mas se eu arrumasse uns 70 mil, 80 mil. Eu ia comprar uma muriçoca dessa aqui. Comprei uma moto. Parcela até 2.055 pra pagar. Se o cara não tiver conta, o cara não paga. Tal do pobre, vocês sabem que é de jeito. O cara tem que ter uma conta, senão ele não paga a conta. Mas se eu tivesse um dinheiro, eu ia... Dar um jeito de comprar um caminhão desse. Financiar, não sei se dá de financiamento. Positivo, rapaziadinha. Então, espero ter explicado pra vocês aí certinho o que aconteceu. Desculpa qualquer entendido aí. Se entenderam errado aí. Ou se foi mal expressado. Tá bom? Não era pra confundir a cabeça de ninguém. Não aconteceu nada. O homem vendeu o caminhão. Fui lá hoje entregar o caminhão. Só que... Só que daí agora a gente tem que esperar, beleza? Tomar que vocês tenham entendido. Tamo aí, tudo certo. Novidades, adivinha. Positivo. Outros caminhões no canal aí. Acho que na mesma empresa. O homem lá tem vários caminhões. Tem vários amigos também. Fica todo mundo com Deus. Essa é a imagem da Maurício Aquinha. O pai tá no celular lá longe. Resolvendo os problemas. E a gente tá aí. Beleza? Fica todo mundo com Deus. Vídeo de ontem, segunda-feira. Se inscreve se você não for inscrito. Deixa o likeão aí pra ajudar nós aí. Tá bom? Fica todo mundo com a santa paz de Deus. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri